Foi para a praia. Então, mas como é o nome lá? Eu esqueço o nome. Bertioga. Hã? Bertioga. Bertioga? É. Ah, não é esse nome aí, não. Ubatuba. Ubatuba. É Bertioga, seu bobo. Você vê, você nem sabe também. Como você vem falando Bertioga? Mas é Bertioga. Hã? É Bertioga. É Ubatuba. Não, é Bertioga. Tá bom. Ó seu amiguinho ali, ó. Para com isso, Caio. Olha o ursinho. Vai com essa bobina, vai Caio. Ah. Dá um beijinho, dá um beijinho no ursinho, dá? Deixa eu ir embora daqui que eu ganho mais. Fica aqui, fica. É o ursinho da alegria. Vá, 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 vá. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.